Todos os anos o sol, a terra e sírios movem para pontos específicos no céu, ativando o portal Lyosgate. Vocês já ouviram falar sobre ele? Então sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E queridos, o portal Lyosgate abre todos os anos no dia 26 de julho e fecha no dia 12 de agosto e o seu ápice, o mais poderoso, é no dia 8 de agosto. E nesse dia nós podemos receber toda a abundância da energia mágica e poderosa que está sendo oferecida nesse dia. E por isso eu quero convidar você para a meditação ao vivo que vai acontecer aqui no canal no dia 8 de agosto, às 21 horas, para juntos ativarmos e potencializar no nosso DNA para receber a abundância que nós merecemos. E quando eu falo de abundância, em todos os sentidos, gente, abundância emocional de amor, abundância incondicional desse amor puro e verdadeiro entre as nações, abundância da saúde física e abundância financeira. E a energia que nós estaremos ativando é de forma individual e coletiva e para que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos elevando a frequência vibracional das nossas vidas e da nossa manhã. E para a gente entender o que é o portal de leão, é importante a gente entender o que acontece lá no cosmos. O que o Sol, a Terra e Sirius estão fazendo? E esse é um fenômeno natural que acontece, gente. E para que o portal Lyosgate seja ativado, o Sol, ele deve alinhar com a estrela de Sirius que é maior e mais brilhante que o nosso próprio Sol. Sirius é conhecido como Sol Espiritual e acredita-se que tenha conhecimento e sabedoria dos reinos divinos superiores. E quando o Sol e Sirius se encontram durante esse período, as suas energias, elas se intensificam e a Terra é capaz de receber a energia luminosa de ambos os corpos celestes. E se pensarmos simbolicamente nisso, é como se o planeta Terra estivesse sendo banhado por duas das luzes mais poderosas do céu. Olha que incrível, gente. Essa energia de luz, ela pode melhorar despertares espirituais, trazer novas ideias e uma nova consciência e também pode ajudar a aumentar a consciência do planeta. E essa energia altamente ativada é espiritualmente avançada que vem dessas estrelas e que ajudam a ativar o portal e enviar um influxo de energia vibratória superior para que nós possamos usar tudo isso com sabedoria. E queridos, o Sol estando na constelação de Léo, que é simbolizado pelo Leão, e é por isso que esse portal das estrelas é chamado de Lyos Gate. E também é importante a gente notar que esse portal, ele está no seu auge no dia 8, ou seja, 8 de agosto. Na numerologia 8, está no número mais poderoso representado pelo infinito, pelo poder, a conexão divina, o renascimento, os reinos mais elevados. E por isso, essa é uma semana muito, muito importante que trará algumas mudanças. E mudanças importantes. E nós estamos em uma energia muito poderosa. E muitas pessoas estão sentindo tempestade. Sim, estão. Mas também nós estamos nos movendo para áreas e espaços na nossa Via Láctea que está enviando ondas de energia por todo o Sistema Solar. E essa energia está afetando muito todo o nosso planeta. E está criando uma grande mudança em todo o nosso Sistema Solar. E nós também estamos vendo um aumento nas explosões solares e até na radiação gamma. E gente, isso está afetando muito o nosso corpo físico. Sim, a nossa consciência também. Porque o nosso DNA, ele está passando por um processo intenso, à medida em que é atualizado por esses códigos de luz. E esse processo é o que chamamos de ascensão. E nessa semana, nós continuamos a passar por essa energia do Portal Lionsgate. E nós estamos trabalhando muito com o Chakra do Coração. E está acontecendo muita limpeza. E essa energia, ela pode até mesmo tornar qualquer karma que você deixou claro, realmente ficar mais óbvio ainda. Essa energia, ela vai ajudar você a sair do controle da mente. E é importante que você esteja seguindo o seu coração. Muitos de vocês estão adquirindo muito conhecimento. E isso é muito importante. E é tudo sobre o que você escolheu fazer com tudo isso. E queridos, nesse final de semana, o Portal Lionsgate, ele vai estar no seu pico, no dia 8 de 8, inundando ainda mais todos nós com essa energia. E esse portal vai estar nos alinhando ainda mais com a energia Sirianas. Então, esperamos atualizações e downloads à medida em que nós continuamos nos movendo com essa energia nessa semana. E esse é um momento muito poderoso. Um momento para a cura. Enquanto o Portal Lionsgate pode ter o seu pico no dia 8 de 8, vai durar até o 12º dia de agosto, onde ele vai fechar. E nesse momento, quando ele fechará, também vai ter um outro fenômeno em torno de Perseu, Meteor e Shower, chegando ao mesmo tempo. As estrelas cadentes serão visíveis nos dias 11, 12 e 13 de agosto. E nós vamos apenas dizer que há muita magia no ar nesse mês. Então aproveite esse momento. São algumas das energias mais poderosas que nós podemos usar. E é uma energia incrível, gente. Se você usar essa energia para qualquer tipo de trabalho do seu DNA, para a cura dos seus chakras, do seu coração, ativação do seu terceiro olho ou manifestação com o seu coração sagrado, tudo será potencializado nesse período. E é por isso que eu reforço o convite para estarmos juntos em meditação no dia 8 de agosto, no ápice do portal Stargate, para ativar, potencializar e manifestar a elevação de frequência da nossa Mãe Gaia. Iluminando a abundância individual e coletiva a nível planetário. E agora, gente, para finalizar esse vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos que participaram da segunda vivência da primeira jornada dos 21 dias com os criadores de mudanças e eu quero dizer que o meu coração está sorrindo com os depoimentos que nós estamos recebendo diariamente. E nesse momento eu vou compartilhar com vocês um dos depoimentos de quem já participou dessa primeira experiência e que já está dando o próximo passo para continuarmos juntos. E, gente, depois que nós entramos no Criadores de Mudanças, é incrível, mas todos nós queremos continuar fazendo cada vez mais, uns pelos outros, pelos nossos irmãos e pela nossa Mãe Gaia. Então, vamos assistir agora o que eles têm para nos dizer? Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu resolvi gravar esse vídeo para o Criadores de Mudanças para compartilhar um pouco com vocês do que está sendo todo esse processo desses 21 dias. Na verdade, é um processo que já tenha acontecido há algum tempo e, com certeza, entrando nesse grupo ele se identificou muito mais esse processo que eu estou vivendo. E eu queria compartilhar um pouco do meu processo porque eu acredito que tem muitas pessoas que acreditam que tem um processo muito isolado e muito diferente das pessoas e acho que tem algumas coisas que elas nos conectam, porque a gente sempre acha que está muito isolado e que a gente não se enquadra, não se encaixa em lugar nenhum. A gente passa muito tempo procurando um lugar onde a gente possa se manifestar, se falar, encontrar pessoas que pensam como a gente, só que a gente, às vezes, acha que nunca vai encontrar esse lugar. Nunca vai achar pessoas que pensam como a gente, que vibram aqui na gente. E a gente, às vezes, fica muito sozinho, meio isolado durante o tempo, não se encaixa em grupos, tem amigos, mas são amigos que você não pode falar aquilo que você gostaria realmente de falar. E, às vezes, você se isola bastante. Então, às vezes, você fica o tempo todo procurando respostas, um lugar onde se encaixar e você não encontra. E acho que durante muito tempo eu vivi isso. Fiz grandes amizades, participei de vários lugares, mas acho que nunca eu consegui ter um lugar onde eu realmente podia falar aquilo que eu queria falar e ser realmente quem eu era. E a gente fica achando que nunca vai encontrar e, graças a Deus, eu encontrei. O Criador de Mudança, para mim, está sendo esse lugar onde eu posso falar aquilo que eu quero falar e dividir isso com as pessoas. Porque, durante o tempo da minha vida, eu tinha muitas perguntas, procurava na religião, procurava na ciência e as respostas que eu tinha eram respostas que não faziam sentido para mim. Hoje em dia, a ciência já avançou bastante. Com a física quântica, eu fui um grande divisor de águas, mas na minha época, que eu era adolescente e pré-adolescente, não existia nada disso e a ciência era muito limitada ainda. Então, as respostas que a ciência me dava não eram respostas que hoje a gente tem. Quando a gente fala de física quântica, já me responde muitas coisas, mas na época da minha juventude, eu já tenho 40 anos já. A ciência não me dava as respostas que eu precisava e a religião que eu estava também não me dava essas respostas. Muito pelo contrário, eu ficava muito mais confuso. E com o tempo, eu fui vendo várias religiões e fui me encontrando em algumas delas, algumas eu fui encontrando em algumas respostas, mas não eram respostas que me preencheu totalmente. E no momento que eu resolvi trilhar um caminho de procurar respostas até fora da religião, eu fui conseguindo obter essas respostas. E principalmente agora, onde eu estou dentro desse grupo, com certeza essas respostas estão vindo, eu estou acessando muitas coisas, muitas... até a questão de vidas passadas eu estou acessando. E isso, acessando vidas passadas eu consigo entender o que eu sou hoje, outras coisas que eu carrego comigo que eu fazia ideia. Pô, às vezes eu tenho uma sensação que eu carrego hoje que não faz sentido e quando eu olho para a minha vida passada eu falo, putz, eu carrego isso hoje, não é desta vida, mas é de uma outra vida, eu só consigo me entender hoje olhando o passado. E outra coisa que eu acho importante para dividir esse vídeo com vocês, porque eu sou uma pessoa que sou meio o pé atrás, né? E quando eu vi o vídeo do SOS por Gaia, na hora eu vi essa questão dos criadores de mudança, eu falei, meu, o que que é isso? Coisa esquisita. Vamos ver, eu vou entrar, mas se não for legal, saio. Hoje eu até admito que eu entrei com o pé meio atrás, né? E aí, só que as coisas foram acontecendo de uma forma que você fala, tipo, não dá para sair, eu quero ir até o final, né? É mais ou menos aquela história da Alice Parede das Maravilhas, né? Você quer seguir até a toca do cúlio até o final, né? E uma referência à Matrix também, aquela coisa da pílula, que você pode escolher a pílula de você voltar para o seu mundo 3D, né? Ou você receber a pílula para ir para fora da Matrix, acho que é isso que eu estou vivenciando hoje, né? Então, eu queria dizer, para quem está vendo esse vídeo, por mais desconfiado que você seja, de que você já passou por vários lugares, que você achou que achou o lugar certo, acabou se decepcionando, a gente acaba se decepcionando muito, às vezes, né? A gente cria uma expectativa, agora eu encontrei um lugar, você fala, caramba, mais uma vez eu não encontrei, né? Então, às vezes, essa chaminha, essa esperança, ela vai meio que morrendo, né? A gente vai perdendo um pouco disso, mas espero que você não perca essa chama, que você não perca essa esperança, que, de repente, você ingressando nesse grupo, que ele faça sentido, que ele vai te fazer um bem para você, o mesmo bem que ele está fazendo para mim hoje. Então, eu sou super grato, né? Às vezes, a gente vê alguns vídeos de depoimento de coisas e fala, ah, mais um vídeo de depoimento, né? Mas espero que não seja mais um vídeo de depoimento que realmente seja verdadeiro, então, escute não só minhas palavras, como o depoimento de outras pessoas falando desse grupo e não use sua cabeça, mas a cabeça, ela nos atrapalha, a razão demais, ela nos atrapalha. Então, foca no teu coração, traz para o teu coração e sinta. Se isso te faz bem, se isso te ressoar bem, se te trazer bem, então abraça isso, se permita. Se você se identificar, ok, de repente vai ser você gravando um vídeo, falando do seu processo, pedindo para as pessoas também abraçarem. Se de repente não for, pelo menos você tentou. Você foi, olhou, viu as pessoas, virou qual era a proposta e pelo menos você se permitiu. Se for positivo para você, ótimo, você vai ganhar muito e você vai poder compartilhar com as pessoas. De repente se não for para você, se não for esse momento, se não for o que você está vivendo, mas pelo menos se você se permitiu. Então, o que eu posso dizer para você é, se permita, vá, veja, escute, sinta, faça. Se der tudo certo, ok, você ganhou. Se não for, continua, mas não perca a sua esperança, continue olhando, procurando. Há uma hora você vai realmente se achar e se encontrar e o mais importante é você não estar sozinho. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, na verdade a gente não está sozinho, a gente tem todo um amparo e às vezes a gente encontra um grupo de pessoas que estão super comprometidas em fazer o bem e ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a função do Criador de Mudança e espero que eu possa estar ajudando um pouco o Criadores e ajudando aí quem está aí procurando respostas como eu já procurei. Muitas respostas, sempre fiquei muito perdido e hoje já consigo acessar um pouco dessas respostas e é um processo perico e gostaria que você pudesse vivenciar isso também. Então, gratidão Criadores por tudo que já fizeram por mim e gratidão para o Inverso, por tudo, adeus, gratidão. Obrigada. Olá, eu sou a Cida Mello. Eu vim aqui para falar da minha experiência que eu estou tendo com esse aprendizado maravilhoso. Maravilhoso, porque eu sinto grandes transformações internas e que essas transformações que eu estou tendo internamente, ela está se refletindo no meu mundo exterior. Eu estou conseguindo manter uma vibração alta diariamente, uma maior sincronicidade, um maior entendimento e também uma consciência de quem eu sou e do que eu sou capaz. Eu quero ser um criador de mudança para poder me transformar em uma pessoa melhor e com uma maior visão de um todo. Eu estou muito disposta a transmitir todo o meu aprendizado através do conhecimento e das boas energias transformadoras para a humanidade e para o nosso planeta Mendaia, com muito, mas com muito amor. Eu sou um criador de mudança. Gratidão. Então, gente, gostaram? E nesse mês, vocês vão acompanhar mais de perto a família de criadores de mudanças. E se você quiser fazer parte da nossa família, seja muito bem-vindo. É só entrar em contato diretamente através do WhatsApp que está aparecendo agora ou que você encontra na descrição desse vídeo. E queridos, eu quero agradecer imensamente de coração por você assistir a esse vídeo. E se você gostou e é novo por aqui, então por favor, inscreva-se no canal. E se você clicar no sininho, na opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão, porque é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Queridos, gratidão, gratidão do fundo do meu coração. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos no sábado na nossa meditação. Música 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 Música